Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Arnaldinho, vamos começar a nossa aventura. Olha os seus irmãozinhos ali, ó. Que porra é essa, véi? Que isso, cara? Um Pina... Pina... Pina Caridio, mano. Caralho. E vamos pegar ele? Ah não, pegar a neve. Ai, da hora. Mas vamos embora, gente, porque eu tô com frio, eu vou morrer. Isso aqui é um osso de Leviathan, caraca. Ai, vamos embora, vamos entrar, véi, senão eu vou morrer. Ai, já esquentei um pouco. Será que é aqui que a mulher queria me encontrar? Eu não sei, gente. Não faço nem ideia. Tem umas coisas aqui, mas... Tipo, a mulher falou a 1km, deixa eu ver, estação delta, tô a mais de 1km. Será que é aqui mesmo? Não é que não, gente. Mas tem as luzinhas, cara. As luzinhas são fortes indícios de que a mulher tava por aqui. Falou em cima do iceberg? Aqui é um iceberg, porra. Ali, ó. Boa, tá aqui mesmo, a moeda aqui. Vamos falar com ela. Vamos falar com ela. Olá, eu de casar. Ah, não me dá susto, ai, pelo amor de Deus. Sam, o satélite não passa faz tempo. Acho que isso a abraçou. A Sam não é a única que sabia o que fazer com instruções vagas e fios velhos. Ela era uma irmã original, a sua irmã, Yor. A primeira vez que eu conheci ela, tive certeza que ela era totalmente a terra. Nenhuma ruga no uniforme, mandando aqueles malditos pássaros robôs para espionar todo o lugar. Olha uma fruta. Então, ela me surpreendeu. Não fez um pouco demais, né? Como assim? Conte-me. Um PDA na mesa que pode me mostrar a direção. Eu quero saber, moça. Oh, pra que assustar o tadinho perseguidor? Você precisa de mais alguma coisa? Não me peça. Ah, ela falou que eu posso me servir na estufa, por eu ter ajudado ela. Beleza, vamos começar nossas investigações. Que tanto que a gente pode fazer? Prateleira de plantas. Nossa, mano, vai ter um dia que a gente vai só decorar nosso negócio. Vamos ver. Batata chinesa. Comer uma batata chinesa. Ah, vaso de planta composto. Velho, eu não quero velho não. Pegar melármore, eu não sei o que é um melármore. Mas a gente pode fazer uma estufa na nossa casa também, gente. Ah, um canteiro de parede. Ó, bonito isso aqui. Gostei. Isso aqui é um nada. Melármore pequeno, melármore, melármore. Opa, opa, peraí. Canteiro interno. Ah, interessante. Eu pensei que eu já tinha identificado isso. Vamos comer mais um. Melármore pequeno. Aqui no meio não temos nada. Valeu, curti, curti. Vamos tirar um printzinho? Deixa eu ver. Printzinho assim, ó. Tchic. Não, acho que não ficou legal. Nós de arbusto. Ah, mentira. Vocês viram, ela tá com o som de pássaros aqui, cara. Que top. Tirar um printzinho aqui também. Show de bola. Vamos escanear mais coisas. Ah, não sei o que é isso. A Margaret. Pode olhar o quanto quiser. Tem muito mais na Margaret do que uma bugiganca miserável. Pode ver. Espera. Planta Preston. De Preston. O que mais? Pegar de leite de Preston. Ah, noz de arbusto. Delicioso para alguns. Ah, comi. Beleza. Da hora. Perseguidor da neve. Putasso aqui. Batata chinesa. Nada mais. Opa. Um balcão. Eu não tinha um balcão. Como assim, velho? Jurava que eu tinha um balcão. Agora o PGA abandonado. Tá, gente. Já li esse PGA. Nossa, mais um PGA abandonado. Caraca. Cara, o que eu mais prefiro é essas batatas chinesas. Acho que elas são mais eficientes. E é isso. Acho que acabou-se tudo, gente. Não tem mais nada aqui. Mas vamos ler os PGA rapidinho. Eu vou ver aqui. Diagrama. A gente aprendeu a fazer alguma coisa. Salada de fruta picante. Caraca, mano. Pra que eu vou querer fazer isso? Tá trabalhoso. Ah, beleza. Beleza. Usina térmica. Beleza. Vaso improvisado. Canteiro interno. E prateleira de plantas. É um nosso canteiro de parede. E um balcão. Fechou. A localização. Ah, verdade. Coisas que eu quero tirar. Mercuri 1, 2. Mercuri 2. A esconderijo da Maida. Posso deixar. O acabismo, etc. Que eu posso deixar. Capsula de sobrevivência. Eu tiro. Porque a gente tem a nossa casa. Beleza. Última posição do piloto desconhecido. Pedido de socorro alienígena. Acho que a gente pode deixar, né? Ninhos e rubi. Eu vou tirar. Ninhos do macaco do mar. Também. Vendas térmicas da estação D. O resto tudo eu vou deixar. Beleza. Nossos prints. Ah, beleza. Agora vamos ver o que a moça falou pra gente. Cadê? Esquida não. Tecnologia. Tecnologia. Temos energia. Usina térmica. Tá. Fechou. Ué. Tem mais uma coisa ainda? Veículos. O que é isso? Ah, o Snowfox. Moto flutuante projado pra ser usado em uma grande variedade de terrenças. Paróis de bordo. Modo. Moto flutuante. Caraca, da hora. Gente, eu quero fazer ela um dia, né? Espero que seja logo. Sobre registro e comunicação. Temos cinco. Da Margaret ainda. Tá. Eu acho que eu vou dar uma lida rapidinho. Aí eu resumo pra vocês. Pode ser? Porque eu sei que vocês não gostam muito de ler, mas... É meio chato também, né? Então, já volto. Uma eternidade depois. Então, turma. Dois aqui a gente já pode falar agora. Aqui um é sobre a Margaret, que era uma funcionária de segurança freelancer. Ela foi... Está desaparecida. E acreditava que ela estava morta. É essa aqui, ó. Margaret Maida. É... Tem algumas informações sobre o histórico dela, que a gente não sabe muito sobre ela. Mas, tem bastante coisa aqui. É... Se algum dia vocês quiserem, deixa nos comentários aí que eu leio. Mas, a princípio, é isso aí, ó. Eu não vou ficar lendo muito. Mas, fala que ela é desconfiada, como a gente já viu que ela é, né? E ela tem uma tal figura de autoridade. Então, já sabe. E agora, o traje camarão. Que é o dela. Ela colocou... Adaptou um braço com a presa de um tubarão. Não é tubarão. É um bicho aqui. Cadê? Xelicerata. Não conheço. Mas, é isso. Então, vamos ouvir os áudios dela. Ó, essa é a cena. Sim, essa é a bactéria é uma ameaça. É uma ameaça. E aí, o que você tem que fazer é fechar aquela caverna. Fechar aquela caverna. Fechar aquela caverna. Mas, abriu a caverna toda a caverna, em meio a caminho para o espaço profundo. Vaporizou todos os picos. Ok. E você tem que pegar o labo também, ou não tem problema. Na verdade, você sabe o que? Deixa eu cuidar dessa. Vai ser divertido. Caraca. Então, elas destruíram. Ela achou o antídoto para o vírus. E ela tinha que fechar a caverna que está... Que está tal... O tal leviato está congelado, acredito eu. Aí, esse cara destruiu o laboratório. Não sei se a Maida fez isso, mas... A princípio, ela disse que ia fazer, né? Ah. Cadê meu... Cadê? Cadê? Oi, fofo. Nossa. Mano, cadê? Ah, sei a traca aqui. Ó, vamos ver o próximo. Ah, tipo... Deixa eu ver o que tem próximo da gente aqui, turma. Nossa, fiquei tonta aqui. Pera aí. Próximo da gente, nada. A gente tem aquele ali. Dos arquitetos, as 1200. E aquele a 1000. Vamos naquele a 1000? Porque ele está mais perto de casa. Vamos ouvir o próximo áudio enquanto isso. Cadê? Esse aqui. Estando tão mais adentro, nadar de volta para a terra, não era uma opção. Não morreria desaustão antes de chegar à costa. Sobreviver o tempo suficiente. Beleza. Senti uma sucção. E, de repente, havia uma mandíbula enorme subindo na minha direção. Leviatã, caraca, ela estava com um Leviatã, gente. Ela ficou em cima da carcaça de um Leviatã, mano. Caraca. Ferramenta de reparo, três litros de água, uma faca. Tá, não ia morrer desaustão. Seifadores, eu não sei que peixes são esses. Ela sobreviveu graças a meus seifadores. Caraca, uma semana para acender uma fogueira, gente. Ela atacou fogo no Leviatã, caraca, mano. Uma mulher aí cabulosa, turma. Detectando um poço de um iceberg, uma câmara ouca, normalmente formada pelo derretimento glacial. Ah, não entendi. O que seria isso? Peraí, turma. Câmara ouca por derretimento glacial? O que seria isso? Seria algo aqui? Não entendi. Ah, caguei. Uma coisa que eu esqueci, o sinalizador, gente. Tinha que ter feito para deixar ela na casa dela, na estufa dela. Agora, a única informação é que é mil metros da estação delta e... Isso, tá ligado? Mil metros da estação delta leste. Eu tenho que fazer dois sinalizadores. Quando eu voltar para casa, vocês não me deixam esquecer. Beleza? É super importante isso. Tá, eu acredito que o que a pessoa falou ali, o computador, o PGA, falou sobre o artefato aqui de baixo. Deixa eu pegar uns quartos aqui, que eu já vi que tem. Quartos. Sal, não quero. Aqui, ó. Eu quero esse quartos aqui, ó. Boa. Acho que não tem mais, né? Já deve ter, mas... Ó. Vou pegar esse aqui e aquele quartos ali, já era. Estranho e quartos. Aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo nossos loots, né? Inventário cheio? Como assim, véi? Hum, hum. Tá. Aí já ficou ruim. Tento comer essas coisas porque elas estragam. Não posso deixar muito tempo no meu inventário. Ó, temos bastante quartos, quartos. Quartos. Doer é um peixe? Tá congelado? Ah, o bagulho congelou ele, é. É aquele peixe que congela. Chato pra caramba. Mas enfim, vamos voltar lá pro artefato. Cadê o artefato? Tá aqui na frente. Tá 220 metros. Beleza. Como agora a gente pode chegar até 650, a gente tá tranquilo. Acredito eu. Ó, acho que é descendo aqui, será? Puts, grila. Vou, vou... Puts, grila. Caraca, mano. Será que é descendo aqui, gente? Será? Puts, véi. Será que é aqui mesmo? Ó, eu fazendo merda, ó. Ó, eu fazendo merda, ó. Ó, parece ser aqui, gente. Eu acredito estar no lugar certo. Como eu tenho a ferramenta de reparo, eu vou seguindo aqui mesmo, mesmo batendo. Ó, tá descendo. Tem que encontrar alguma outra forma de descer. Peraí. Ovo de macaco do mar. Peguei. É isso. Ah, onde que tá esse treco? Ah, aqui, ó. Tem buracos aqui. Olha aqui, ó. É descendo aqui. Beleza. Ah, tá boa. Olha o artefato. Gente, olha o tamanho disso. É ao mesmo tempo tranquilizador e desconcertante. Descobrir essa tecnologia, posso ter estado armazenado por tanto tempo. Minha conexão com a rede está ficando mais forte. Mesmo que ligeiramente... Espero que continue procurando por mais. Eu vou, pra deixar, ó. Ó, esse aqui é o artefato, então, do maluco, ó. Vou ver... Ah, acho que não tem mais nada, né? Só o artefato do maluco, aqui, ó. Vamos escaneá-lo. Artefato dos arquitetos. Top. Progresso, gente, pra ter... Estação de análise de água. Armário quântico. Hã? Progresso, velho. Não é chamão, tá aqui, ó. Conteio de prata, aí sim. Isso aqui é... Temos quantos slots? Nossa, temos bastante slots, gente. Vamos dar uma farmada aqui, então. Aproveitar que a gente já tá aqui. Qualquer coisa que eu achar é lucro, hein. Qualquer pedrinha aí, vocês me falam. Mentira, vocês me falam, não. Porque a comunicação aqui não é rápida, assim, né? Mas vamos pegar nas coisas aqui. Prata. Top, show de bola. Temos mais um trequinho aqui, ó. Titânia, boa. Prata, boa. Temos mais... Alguns slots. Ouro, boa. Ah, e aí? Que mais? Acabou? Os macaquinhos do mar aqui, né? Oi, amigos. Prata. Ah, que mais? Que mais? Aqui tem um treco. Dois trecos? Não, um só. Titânio. Prata. Temos... Ai, que susto! Caraca! Ah, obrigado, macaco. Eu fiquei feliz. Obrigado, amigo. Nossa, eu levei um susto, mano. Eu tô muito em choque. Faltam dois slots. Dois slots, dois slots. Acho que eu vou pegar um peixinho desse pro meu aquário. E é isso. Esse aqui é o último. Veio o ouro, boa. Vambora. Nossa, agora como que eu saio daqui, gente? Tá, pra cá eu acho. Sabe aqui. Sabe aqui. Boa. Vou subir um aqui pela esquerda. Ai, ai, ai. Tá, vou ter que reparar já já meu bagulho. Ó, opa. Saímos. Boa. Isso aí, turma. Vamos dar uma chegada em casa? Chegada aqui em casa aqui do lado. Ai, a gente já faz dois cenarizadores. E já organiza todos os nossos itens nos baús. Habitat. Vale Habitat. Ah, coisa boa. Muito bom ler isso. Macacos do Marcos e nossos amigos agora. Ai, no próximo EP, a gente já pode ir lá pro portefato do arquiteto. Vou pegar o último e tinha uma coisa que eu esqueci de falar. Lá na estação da Maida. Lá na casa dela. Tinha dois caminhos pra gente seguir. Eu não segui. Eu quero ver porque é um buracão. Parece que vai pra baixo. Parece que pode ter coisa lá. Então vai que a gente encontra alguma coisa boa. Eu quero dar uma explorada lá. E a gente pega mais diamante também. Diamante, rubi. É o outro treco. Eu esqueci o nome. É cianineta. Cianineta? Cianineta? É. Algo do tipo. A gente tem que construir o nosso mupu também. Então, acho que é isso. Ó, chegamos aqui em casa. Vamos estacionar. Boa. Vamos dar uma entrada aqui em casa. Ó, musicona. Então, nós vamos organizar nossos itens. Puta, prata e ouro pra caramba, mano. Nossa, vou ter que fazer outro armário em algum canto, cara. Tá, beleza. A gente vai precisar de outro armário. Isso é fato. Pra eu fazer... Peraí, peixe hélice. Ó, vou tomar essa água agora. Beleza. Não vou tomar mais. Vamos pegar o construtor de habitat. Eu quero ver quanto que fica pra eu fazer o... Ó, os musicona, gente. Cadê? Cadê? Beleza? Não, não quero fazer isso agora, não. Olha, mas é baratinho fazer isso aqui. Só que eu não tenho titânio suficiente pra isso. Então, foco, foco, foco. É o mupu. Barra de titânio, lubrificante e chumbo. Preciso de 10 titânio. Eu tenho 3. Tá, vamos fazer o mupu lá, gente. Duas barras de titânio. Fechou? Lubrificante e chumbo. Nossa, mano, eu gostei dessa musiquinha. Só não sei cantar. Não me peçam isso. Ah, chumbo era 1, 2, 3? Que ele falou? Ó, vou passar 2. É, 2 só. E agora a gente pega um lubrificante. Mano, esses lubrificantes eu nem imagino como que faça. Os quartzo... É. Mas vamos lá fazer o bagulho primeiro. Mano, será que tem como colocar as caixinhas de som aqui fora? Deixa eu ver. Eu ia adorar se tivesse como. Ah, não tem. Sacanagem. Acho que eu já testei isso num vídeo, né? Burro pra caramba. Mas enfim. Vamos construir aqui, ó. Lubrificante, chumbo. Já vamos ter nosso mupu. Prontíssimo. Opa. Acabou. Acabou. Ah, o nosso mupu, gente. Que lindo. Olha ele sim. Senti firmeza. Pra gente construir a estação de modificação de veículo, chip de computador, fio de cobre. Beleza. Ah, eu tenho que construir isso aí também. Nossa, tá em falta a titânia, gente. Titânia tá em falta. Será que a caixinha eu coloquei num lugar bom, mano? Será que seria legal colocar em cima, assim, das portas e tal? É que eu tentei. Aquela hora não deu certo, ó. Rio de cobre. Mano, temos quantos titânios? Mais cinco. Vou pegar tudo. Depois eu faço só os vidros e a gente encerra esse episódio, fechou? Vou deixar as pratas aqui. Acho que vai caber. Não coube. Não tem problema. Acho que era na minha mão. Então eu vou pegar isso. Isso. Eu não sei quanto que é, mas eu vou reforçar algumas paredes. E agora o que eu esqueci que eu ia falar? Ah, isso aqui. Chip de computador. Como que é o chip de computador? Chip de computador faz... Um ouro, um fio de cobre e dois tabletes de coral. Temos tabletes de coral? Temos. Ouro. Um fio de cobre. Boa. Vamos fazer... Nossa casa tá ficando boa demais, velho. Nada aqui, nada aqui. Eu não vou fazer isso aqui agora, não. Bogo de pimenta lá. Equipamentos, não. Temos que fazer... Nossa, verdade. Isso aqui é importante, mano. Pelo menos um. Quase que eu esqueço isso aqui, hein? Deixa eu arrumar. Quase eu esqueço. Boa, feito. Esse aqui vai ficar na minha mão. Vamos lá fabricar as coisas agora. Ah, água. Verdade. Olha, já temos duas. E aqui, computar duas também. Opa, peraí. Vou passar todo o sal pra cá. Boa, pegamos. O sal tá aqui. E eu vou deixar quase todas as garrafas de água lá. Beleza, aqui computar. Sem também. Beleza, isso. Tanque de contenção alienígena. Eu entendi. Só que como que eu coloco os peixes aí dentro? Não sei. Mas vamos lá. Mão pool. Onde que a gente constrói essa... Cadê? Aqui, ó. Sala de controle. Aqui? Logo aqui de cara, gente? O que vocês acham? Ou logo aqui? Aqui não tem como. Acho que pode ser aqui, mano. Pertinho, né? Vamos construir aqui. Qualquer coisa eu só trago de lado. Porque se ficar lá atrás, fica muito zoado, pô. Nenhum veículo atracado. É, eu não tenho veículo, né? Deixa eu ver se o nosso CMOT entra aqui. Aí a gente já inserce esse vídeo, beleza? Se ele entrar ali, vai ser mó sucessagem. Vamos ver se ele entra. Ah, ele é atracado. Que top, mano. Ele restaura a energia. Não, gostei. Olha que top. A gente pode... Nossa, a gente pode mexer nele. No próximo episódio a gente já mexe nele e vai pro próximo artefato. Que é aquele ali, ó. Tá pertinho, gente. Aí é o artefato. E nós dá uma farmada no próximo, fechou? Valeu, galera. Cadê o Arnaldinho? Arnaldinho, manda um beijo pra turma. Ó, turma. É nóis, viu? Obrigado por acompanharem. Deixem um like. E estou feliz demais. Divertindo muito, viu? É nóis. Tamo junto, turma. Uh!